Imagina você comprar uma guitarra e pouco tempo depois de uso a guitarra começa a apresentar um ruído, o captador falhando, o captador do braço falhando, a elétrica começa a dar uns probleminhas, aí você leva no luthier para dar uma olhadinha. A guitarra acabou de chegar aqui, eu vou desmontar a elétrica para ver o que está acontecendo, se precisa fazer blindagem. No caso dessa guitarra eu vou fazer uma geral completa, observem que é uma Fender mexicana, original, não é instrumento falsificado, não é réplica, uma Fender mexicana original. Ok, a princípio tudo bem, tudo certinho, observem aqui a solda do captador que vem do braço, a solda original. Beleza, aí você olha aqui na chave de três posições. Ué, cadê a solda do captador do braço? Parece que esqueceram de colocar a solda. Chato, né? Desagradável isso aqui, tá vendo? Não dá nem para dizer que essa guitarra foi mexida, que trocaram, que mudaram o captador e o cara esqueceu. Observem aqui ó, que de fábrica não tem nem resquício de que em algum dia, algum momento esse captador foi soldado, tá vendo? Apenas passaram um fio por aqui, deram uma voltinha, esqueceram de fazer a solda. E isso a gente tá falando de um instrumento que não é barato, tá? Tudo bem que não é uma Fender americana, mas é uma Fender mexicana, é um instrumento que não é barato e a gente encontra esse tipo de coisa. O que eu quero dizer com esse vídeo? Ah, quer dizer que a Fender é ruim? Não. Quer dizer que para que vocês fiquem alerta, 100% atento em qualquer instrumento que for comprar, tá? Desde um instrumento que custa R$50,00, sei lá, na quitanda ali da esquina, a um instrumento que custa R$100,00, tá? Não julguem o instrumento só pelo preço. Independente do preço, é bom fazer as verificações, é o ideal, depois de comprar o instrumento, seja novo ou usado, levar até alguém de confiança para que possa dar uma conferência no instrumento, dar um confere, dar uma olhada, ver se tá tudo certinho, tá? Agora você imagina que desagradável, você tá tocando num show, num evento, num local importante, e você tem um problema no captador do braço, né? Ficando intermitente por causa disso aqui, porque alguém na fábrica esqueceu de dar um pingo de solda. E a gente tem aqui toda a numeração, tudo bonitinho, tem o OK de quem conferiu, ali vocês podem observar o código de barras, que normalmente vem instrumentos originais, então assim, é um instrumento 100% original, só que alguém esqueceu de... um pingo de solda também, é só um detalhe, né? Faz tanta diferença, não. É isso aí, galera, vamos ficar ligados, hein? Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.